E ai soberanos, cheguei nessa porra com mais um talk show da zoeira E hoje nós vai entrevistar ele Que já jogou na seleção, quando a seleção era respeitada Quer dizer, quando não tomava de sete Que bate falta pra caralho Que fode com as marias Que manjados para naoê Que mete voadora no vacilão do Benzimar Quando o grave faz bum bum dela desce Que manjadas profecia Isso mesmo, Hernamis Primeiramente, mano se é foda pra caralho Profeta, quem é o culpado por São Paulo ter passado por essa má fase no ano Presidente e da diretoria Mesmo perto da zona de rebaixamento Conseguimos fazer algo que nossos rivais da segunda não fazem nem no G4 O que você acha que é? O estádio lotado Isso mesmo, temos os melhores públicos O que você acha de times como Corinthians e Guarani da capital Com muito pouca expressão internacionalmente Serem eliminados com uma certa facilidade nas oitavas de finais? O... acho que foi algo natural que aconteceu Sucessivamente falando Quantas vezes sucessivas o Palmares toma no cu? Eu costumo dizer que... Sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente Quando você retornou ao Brasil Você ainda tinha os contatos de umas mina gostosas por aqui? Já tinha tido alguns contatos Qual cor você mais odeia? O verde, né? É verdade que quando passa alguma coisa sobre as bichas do Corinthians na sua televisão Você joga a TV pela janela Não pensei duas vezes Foi tudo muito rápido até porque também já tava fechando a janela Você gosta de beber muito da Nomi no final de semana Igual o Aloysio Chulapa Tu tá ligado, tô vendo as coisas Você está pronto pra jogar GTA V online? Primeira pergunta Eu... acredito que... Eu estou pronto, né? Acredito que estou pronto É... ritmo de jogo talvez falte um pouco O Corinthians é um time pequeno, rebaixado Fundado nessa década E que não tem nenhuma expressão no futebol sul-americano Com certeza, com certeza É... com certeza O que você tem a dizer do Palmares? Ele tá vivo, mas não tem contato com o mundo, né? O que você faria se fosse técnico de futebol? Você dá a bola pra criança, coloca dois times lá e deixa eu jogar e... é... Você quer jogar Minecraft? Não faz sentido pra me jogar, eu não quero jogar, então... O que você tem a dizer sobre ter cravado a chuteira no peito do Benzimar? Isso eu já cravei Não dê chance pra ele também, né? E o que aconteceu com ele logo após a voadora? Ele faleceu... O que você acha, de sair pro role com os parça, ficar muito louco e da PT? É... é legal, é legal E pra finalizar... O que você tem a dizer sobre o tricampeonato, seguido do fuderoso São Paulo? Campeão brasileiro é pra muitos Bi... pra poucos, mas tricampeão é só pra nós E encerramos aqui, mais esse talk show da zoeira Comenta quem você quer que seja o próximo entrevistado Deixa o like, e se inscreva no canal Valeu, falou! E aí E aí E aí